É, meu Deus, é, é, como é que faz aí isso? Está muito claro, está a soma, está a soma, muito bem. O Sr. Presidente falou aqui, já discutimos várias vezes sobre a alternância, mas nos últimos tempos tem se notado, por parte da juventude, à perda de esperança de alternância, particularmente aqui ao Presidente Adolfo Costa Júlias. O Presidente, em conhecimento disso, se ele ver, faz a vista da legislação que está a usar para ganhar novamente, por exemplo, todos diziam que era o favorito da juventude, pelo menos de uma parte da juventude, o Presidente tem que ter a dizer o que é que está a fazer para mudar este quadro. A questão é-me colocada no plano da esperança dos jovens que citei, de facto, aqui, e dizer-me que eu entendo, natural, que uma parte da juventude possa criticar, ter liberdade para o fazer. Também posso partilhar com a digníssima jovem que existe hoje no cenário digital, muito computador pago com o nosso dinheiro para criar um nível de inteligência artificial, muitos perfis falsos a fazer a opinião que nos arrastam. E eu penso que, enquanto jovens, é só investigar enquanto jornalista e vai encontrar imensos, pelo que não levo muito a sério a dimensão daquilo que lê, nem o elogio daquilo que lê hoje, diferente do que lia ontem, de quem governa, como uma boa parte disso é pago com milhões de dólares de contratos a empresas de inteligência e, portanto, não duvido. Existem alguns jovens descontentes e têm razões para isso, mas também existem outro tipo de argumentos que não me desviam do que é essencial para mim. Citei a rádio essencial na minha resposta. Convido um dia a vir fazer um passeio comigo pela cidade de Luanda ou qualquer outro e vai constatar que não vai em popularidade do presidente da Unida. Esta é a minha resposta. Esta é a minha resposta para si. Também convido o titular do Poder Executivo a ver se ele passeia com o jornalista da essencial e vai ver qual é a resposta e vai fazer a comparação dos dois casos. Esta é a pergunta a seguir, resposta de forma muito séria. Bom, e, portanto, isto é indiciador de uma tentativa da busca da impunidade e merece-nos imensa preocupação que assim se consiga. Citei aqui o caso do que ocorreu há uns anos atrás, perante todo o nosso esforço de levar a um julgamento a responsabilidade do ataque de Capupa, as autoridades terem arquivado o processo, infelizmente. Portanto, é uma prática de proteção e de responsabilidades conhecidas necessariamente. Portanto, estamos a viver um tempo que é novo. Não é normal, num país que se assume como Estado Democrático e de Direito, começarmos a ter ilhas protegidas onde não é possível fazer a pluralidade, onde os partidos políticos não podem ter atividades senão o partido da regime e, portanto, estes casos não devem ser permitidos. Esta conferência é um alerta, efetivamente, a quem está distraído e incumbido de responsabilidades no sentido de saber garantir o respeito à Constituição e às leis. Não é mais do que isso. Então, respondeu a outra pergunta, se deve ter resolvido a nós também. Eu respondi. Eu dizia que isto atenta contra a vida de todas, sem dúvida. E isto preocupa a mim, mas não de forma particularmente individual. Eu estou a verificar aqui, vários deputados tomaram a palavra. Citei aqui, de uma forma geral, intencionalmente, não trouxe esta conferência os atentados aos deputados, trouxe esta conferência, uma radiografia sobre o Estado de Segurança no país e do crime e, portanto, eu estou aqui a ser uma voz no sentido de termos um Estado mais Estado, com garantias de segurança para todos, e não em termos individuais. Mas faz favor.